Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei as balas mais de uma semana Só volta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu estado Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Canta comigo, Tereza, hein, senhor? Porque te amo eu bem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu bem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Isso é Daniel Costa ao vivo No programa Cidade Viva Alô, meu Maranhão, presidente do UFRA Alô, Timão Codó Lembra de Sá Ei! Arrumei as balas mais de uma semana Só volta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu estado Já tô namorando antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Eu amo Tereza e meu senhor Alô, Terrasso Leste Hoje tem Daniel Costa, Terrasso Leste Sábado, Maião de dois E domingo, Sábado, Té Ei, 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 ei